Não é obrigação dele. E quantas vezes o teu cliente senta na cadeira, e aí, o que nós vamos fazer hoje? Querido, a obrigação é sua. Você que é o consultor, você que é o barbeiro consultor, você que tem visão técnica. O cliente vai responder pra você, ah, vamos fazer um churrasco? Se ele tá ali na tua cadeira, tem cabelo e barba. Então o cliente sentou na tua cadeira, e aí, cabelo e barba pra hoje? Então eu te ofereço os dois. Cabelo e barba pra hoje, né? Cabelo e barba e sobre a sede? Sempre ofereço. Olha a abordagem diferente. E aí, o que nós vamos fazer hoje? Ó, hoje é cabelo e barba, né, João? Uma abordagem diferente, não é verdade? Segunda pergunta. Quanto tempo faz que você cortou a última vez seu cabelo? Se o cliente é teu, cara, é obrigação sua você saber quanto tempo faz. Se você é um barbeiro consultor, se você é um barbeiro Nutella, esquece que, se você é um barbeiro consultor, você sabe o quê? Aliás, você já mandou mensagem pra ele dizendo que já tem mais de 20 dias que ele vem. Se você sabe que a periodicidade dele é de 15 em 15, de 20 em 20, de 30 em 30, acaba 60. Você sabe a periodicidade pelo teu controle. Você tem que ter o controle da tua carteira de clientes ali, sabendo a periodicidade que ele vai vir. Se o cliente veio, tem 30 dias, você sabe por quê? Você vai tirar cerca de um centímetro do cabelo. Você vai falar, e aí? Você quer cortar o equivalente a 30 dias ou mais? 90% dos homens quer cortar o equivalente a 30 dias, meu filho. Então, se tem 30 dias, você vai tirar o equivalente a um dedinho de cabelo, acabou. Terceira e última pergunta. Vamos fazer o mesmo corte ou quer mudar? Quer mudar alguma coisa? Se você é o barbeiro dele, você lembra qual foi o último corte. Simplesmente pela leitura daquele cabelo, você vai saber. Se não está te faltando alguma coisa. Então, olha para aquele cabelo e saiba que tipo de corte você vai realizar. E aí, quer realizar o mesmo? Por que perguntar isso? Porque muitas vezes o seu cliente, o homem a maioria das vezes, ele quer a mudança, mas acha que não precisa. Então, você precisa sugerir. Porque se algum outro barbeiro sugerir cortar bem, você perdeu esse cliente. Então, sempre sugira para ele alguma mudança. Ele quer mudar alguma coisa? Quer fazer alguma coisa? Quer deixar um pouco maior em cima? Quer reduzir um pouco mais embaixo? Então, tenha em mente isso. Chegou, acomodou o teu cliente? Cabelo e barba hoje? Quanto tempo para se cortar de uma vez? Vamos fazer o mesmo corte hoje? Perfeito.